Eu quero evitar, ainda que me falte a voz Eu quero ouvir o meu ouvido agora, eu não sei Vou marcar no meu corpo e as suas riscas, pela desistir de amor E prometendo os meus beijos, meus sonhos, meus beijos, eu quero entender E não me acordar, eu não me mostrar E mas perceber que você tem o que eu não sei fazer Eu quero achar o teu lado de você, meu Não ação e deixar me fazer sentir E ao teu lado que eu sinto diferente Eu quero saber Quero te levar, ainda que me falte a voz Vou me dizer as flores e as flores, as que eu te vejo som Eu quero gritar, ainda que me falte a voz A saída agora não sabe Eu quero ouvir o meu ouvido agora, eu não me falte a voz E quando acordar, eu não gostar E mais perceber que esse é o teu procuro sempre vai fazer Sim! E quando acordar, eu não me falte a voz E eu quero ver, ainda que me falte a voz E eu quero ver, ainda que me falte a voz E quando vejo te cantar, faz-me que este sonho será por você. E quando avuse a passar, vai ser vivo sabor a brilhar. E quando avuse a passar, vai ser vivo sabor a brilhar. E quando avuse a passar, vai ser vivo sabor a brilhar. Me adorar em meu cinto, me perdi E eu quero aceitar a ver E sempre eu vim